E aí, pode? Você aí que gosta de descansar no seu barulho, você está impedido de fazer isso, desde as leis que você sai que envolvem a descansação de barulho nesse mês? Você sabe o que eu estou falando. Eu estou falando com o ferro. Você é meu barulho. Eu estou falando com o ferro. Eu estou falando com o ferro. Eu estou falando com o ferro. E aí Estava apaixonado, ficava enganado ao olhar pra você Dia dos rompidos, eu saberia o teu Chupava cedo, perdi, bom dedo na bolseta Pega com comida, pipa, bate a punheta Chupava cedo, perdi, bom dedo na bolseta Pega com comida, pipa, bate a punheta Não sei, perdi, bom dedo na bolseta Obrigado.